Fica um perde e ganha grande, Diguinho ganhou pro Vasco, tocou, boa bola pro Mattson, não levou pro fundo, fechou o caminho dele o Arana, toca na meia, para o Andrezinho, e esperou a movimentação do Rafael, tentou ajeitar pra bater no gol, ficou bloqueado e tocou o Cássio com a perna esquerda, salva! O Rafael esperou a hora de bater, boa, bola do Andrezinho, ó, Nair não dava, se livrou do Jadson, bateu pro gol e não pegou cheio na bola, né? Dá uma olhada, ele meio rápido, com o Vasco, sem aquela precipitação que o Cássio Grande chamou atenção, que seria um grande risco pro Vasco, sem ansiedade exagerada, mas com um controle bom do jogo, e aí o Riascos tenta o chute, e pelo outro lado, o Corinthians sente o jeito do Vasco jogar, e erra, tecnicamente, como normalmente não tem errado no campeonato. É, e isso faz com que o Vasco vai pegando confiança, aquilo que eu falei no início do jogo, o Vasco não podia partir pra... Renato Augusto, recebeu, ele contra o Mattson, se mexe o Jadson, bola pra ele, Jadson fica de frente, Diguinho cerca, tenta evitar o passe, boa bola na entrada, a galera pro Renato Augusto, bateu pro gol, o Mardin Silva acompanha, e a bola vai embora pela linha de fundo, futebol, uma Globo aqui é emoção. E o normal dele, ele tem observado o jogo, e pedindo pro time girar muito a bola quando tá com ela em posse. E aí o Corinthians é quem vai, Elias, Malcom, Renato Augusto, boa abertura do lado direito, chegou o Jadson, chega com perigo, preparou o toque pro Elias, ele bateu de primeira, como tinha que bater? Não tinha que pensar muito não. Se dominasse, provavelmente chegaria a marcação. Boa movimentação do time do Corinthians. E a observação, falei do ritmo que o Corinthians começa a impor, pra levantar, só faz aumentar o clima. Quanto mais demora, mais o torcedor, roe unha, o coração dispara, o Jadson vai pra cobrança, os 47 já foram, onde fica o Mattson? Se a barreira pular e ela vier pelo chão, bate no Mattson, vai pra cobrança, Jadson passa raspando o ovo e desvio do Martim. É escanteio! Ele não jogou por cima da barreira, jogou no canto do goleiro. Chegou bem, Martim Silva, e jogou pra fora. Será que ele faz em Riascos? Eu acho que sim. E põe o Rafael no meio? Não, centraliza o Rafael, ou tira o próprio Rafael. Acho que não. Vem aí o time do Vasco da Gama com o Mattson, botou na frente, tentou escapar do Gil, levou pro fundo, bateu pro gol, chutou pra fora. Recebeu aplausos do Jorginho pela arrancada. Boa bola do Rafael, olha como ele vai tirar do Gil. Ficou um pouco sem ângulo, mas não tinha outra. Bateu pro gol, chutou pra fora. Não é o Riascos que sai, não. Perdeu o Eder Luiz. Rafael Vaz, Júlio César, botou na frente. Viu a movimentação do Nenê, recebeu em posição legal, botou na frente pro Júlio César. Pro gol! Júlio César, gol do Vasco! Ele começou a jogada e aí ela caiu no pé de quem tem sido o grande nome do Vasco da Gama. E não tava aparecendo assim no jogo. Dá um toque o Nenê, Júlio César antes. Tá assumindo o quarto lugar do campeonato. O Santos tá empatando com o Flamengo. Jadson, rolou. Edilson, recebeu, cruzamento. Toque de cabeça do Luka, mais um, olha a chance do Wagner! Gol! Wagner Love, gol do Corinthians! O cruzamento do Edilson, o Luka teve mais uma vez a possibilidade de trabalhar com a cabeça. Em duas ele tocou pra fora. Essa deu de presente o gol pra Wagner Love. Camisa 99, só tomar gol, né? Pra perder esse ponto, que é importantíssimo. Em São Januário, o torcedor do Corinthians solta o grito! O jogo termina, o Corinthians é campeão brasileiro de 2015. O Vasco faz um ponto pra continuar sua caminhada à saída da zona do rebaixamento. Claro que o torcedor fica um pouco mais frustrado. E o Tite vai pra festa! Agora a festa tá liberada! Pra cada um, um abraço! Esse é o Mauro, que é da comissão técnica do Corinthians, foi jogador o Mauro. Esse é o som, ó! O Corinthians conquista o seu título! Não, eles estão recebendo umas camisas aqui comemorativas e vão se aproximar. A gente não pode entrar em campo, mas eles vão se aproximar da torcida. Eu tô chamando exatamente o Wagner aqui, que tá sendo muito abraçado ali. Todos, né? Evidentemente. Mas o Wagner, emocionado com esse gol, feliz demais. O Jorginho... Vou ouvir você aqui, Wagner. Vai lá. Se o Luka deixava... Ficou fazendo, sei lá, o gol do título, seria isso? Ei, depois de uma luta, desacreditado, etc. Não reclamou, trabalhou e deu tudo certo. Tenho que agradecer muito a Deus por isso. Pelo meu trabalho. Trabalhei, não baixei a cabeça. Eu sabia que Deus ia reservar coisas boas pra mim. Junto da minha família. Minha esposa, minha mãe, minha irmã, que sempre estiveram do meu lado. Sempre me apoiaram. Então esse título, pode ter certeza que são pra elas, os amores da minha vida. E eu tô muito feliz. Agora eu vou comemorar pra caralho. Vai lá, pra festa. Tentar ouvir o Jadson aqui agora. Acho que ele vai comemorar. Desde o começo, a gente começou um pouco mal. Mas durante o campeonato a gente foi crescer. Olha o que eu tenho gostado desse título. Tô muito feliz de ter dado a volta por cima esse ano. Ter dado a volta por cima esse ano. Porque começou o ano com desconfianças. Pessoas desconfiando do meu futebol. Mas sempre acreditei, trabalhei forte. E trabalhar com um futebol maravilhoso. Com uma comissão técnica aí que entende jogadores. Que é transparente. Acho que tá mais que merecido esse título. Tô muito feliz. Vou também, mas posso mandar um recado? Ó, meu amor. Renata. Matheus Miguel. Deus é fiel na nossa vida. Um beijo, amo vocês. Aí o Jadson também. Campeão, campeão pode tudo, né? Os campeões podem tudo. E ele falou, esse também tem um ano muito interessante. Lembra que ele quase foi jogar na China. Aí conversou com o Tite, resolveu ficar, abriu mão de grana.